Olá, tudo bem? Meu nome é Betina e eu fui orientadora desse trabalho Formação do Mercado de Trabalho para Cientistas de Alimentos em Caxias do Sul Os acadêmicos bolsistas são Gabriel Vasque e Elisandra Ebert que não puderam estar aqui, por isso estou representando eles Embora tenha um amplo mercado de atuação, os cientistas de alimentos ainda são pouco demandados aqui na área de alimentos, aqui na cidade de Caxias Embora tenha muita indústria alimentícia, muita produção de alimentos Pois se trata de uma profissão nova e possivelmente pouco conhecida no mesmo Para isso, então, nós nos perguntamos, como que se dá a formação do mercado de trabalho para esses profissionais aqui em Caxias? Então, tínhamos esse anseio de compreender a formação desse mercado de trabalho tendo em vista que na nossa concepção esse mercado de trabalho ainda não está formado ainda não está consolidado Para isso, então, traçamos um panorama das empresas de alimentos aqui na cidade identificamos os aspectos relevantes da economia do município levantamos informações sobre o mercado de trabalho na área de alimentos identificamos as possibilidades de atuação dos profissionais cientistas de alimentos e, por último, os motivos da baixa demanda por esses profissionais Fizemos, então, uma pesquisa descritiva, qual e quantitativa com representantes de empresas da área de alimentos aqui da cidade A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UERGS e analisamos os dados por meio da análise de conteúdo Então, foram mapeadas indústrias, alimentícias, laboratórios da análise de alimentos indústrias de bebidas, empresas de consultoria na área de alimentos e agroindústrias Então, foram 159 empresas contatadas e apenas 39 participaram da pesquisa cerca de 25% do nosso universo Mais da metade delas, então, desses participantes eles atuam na indústria alimentícia e cerca de 20% então representam a indústria de bebidas e vinícolas que são as áreas realmente com maior representatividade aqui na cidade Do total de participantes, a maior parte deles, então, ocupa cargos de gestão nas empresas Quando questionados a respeito dos métodos de seleção que eles mais utilizam nas empresas para contratar profissionais de ensino superior eles poderiam marcar mais de uma alternativa e em primeiro lugar, então, ficou a indicação como forma de recrutamento mais utilizada Quando questionados, 77% afirmaram que contratariam sim profissionais cientistas de alimentos eles elencaram as principais características requeridas não só técnicas como comportamentais mas mesmo os dispostos a contratar profissionais cientistas de alimentos num futuro, 76% afirmou que ainda não possui vagas específicas para cientistas de alimentos Então, o mercado de trabalho aqui na cidade para cientistas de alimentos, ele é bastante amplo pelo que a gente pode comprovar e ele também possui um elevado potencial de crescimento No entanto, o método de recrutamento mais empregado acabou sendo realmente de indicação e a gente vê, então, justamente por isso que talvez esse mercado ainda esteja em formação porque precisa ter mais profissionais para que os mesmos possam indicar colegas e conhecidos Então, há também um pouco conhecimento das empresas sobre o curso e sobre a profissão que é relativamente nova Então, consideramos que o trabalho pode servir tanto para acadêmicos que puderam conhecer melhor sobre o que o mercado espera da sua profissão como também para os professores que podem auxiliar esses jovens em processo de formação Como limitação desse estudo nós destacamos, em primeiro lugar a questão de ter feito no momento de pandemia então, totalmente a aplicação da pesquisa foi feita totalmente remota de maneira que nós não conseguimos contatar as empresas de forma presencial então, em função disso talvez muitos se negaram a responder à pesquisa Essas são as nossas referências então, em nome dos acadêmicos o nosso muito obrigado Então, em nome dos acadêmicos que nós temos que ter feito no momento de pandemia que nós temos que ter feito no momento de pandemia que nós temos que ter feito no momento de pandemia que nós temos que ter退